Seis horas e trinta e quatro minutos desta sexta-feira, aqui na tela da TV A Crítica, o Alerta Amazonas está no ar. E nós vamos trazer agora a reportagem sobre uma quadrilha que pretendia invadir uma área de ocupação irregular lá no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Invadir, quando eu falo invadir, é tomar conta, é controlar o espaço, controlar as pessoas, controlar a comunidade. E eles tinham gente, eles tinham armamento, eles tinham comunicação para fazer isso. Mas essa quadrilha foi presa por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Com o grupo, a polícia apreendeu o material que você está vendo em cima. Coloca essa imagem em tela cheia, por favor, Xande, para as pessoas verem. Olha a quantidade de armas que foi apreendido com esse grupo aí, olha. Quem vai trazer os detalhes desse caso é o repórter Alisson Mota. Dez armas de fogo apreendidas, munições, entorpecentes e rádios comunicadores. Todo esse material ilícito foi apreendido pelos policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, depois de uma denúncia anônima. Os PMs se mobilizaram e realizaram uma operação na zona norte da capital que acabou prendendo 14 integrantes de uma quadrilha criminosa que atua aqui no estado. Lembrando que todas essas pessoas que você vê nas imagens são traficantes e atuam aí diretamente no mundo do crime. Elas foram presas durante a tarde de quinta-feira. Nós vamos conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar que vai dar detalhes sobre essa operação. Coronel Norte, comandante, uma operação bem sucedida da Polícia Militar, muitas armas de fogo retiradas das mãos de criminosos e entorpecentes. A operação é exitosa. Parabenizo aqui ao comando de policiamento especializado, em especial a ROCAM. A ROCAM recebeu a denúncia. Após receber a denúncia, constatou, prendeu os dois indivíduos que estavam em um veículo, portando uma arma de fogo com tablet e uma substância entorpecente, uma quantidade. E, seguidamente, em diligências, conseguiu capturar o restante do bando. Ou seja, criminosos, grande número de armamento retirado. No contexto geral, a Polícia Militar está de parabéns, porque com as suas sicões e toda a sua tropa na capital e no interior, só em 12 dias, na capital, nós retiramos 79 armas de fogo de circulação, 7 coletes balísticos e mais esses rádios HTs, 4 rádios HTs. Nós vamos conversar agora com o coronel Bruno Azevedo, comandante da ROCAM, que vai detalhar como, de fato, foi a dinâmica das diligências que acabaram resultando na prisão dessas 14 pessoas e na apreensão de todo esse material. Comandante, antes de qualquer coisa, vale destacar que, entre esses suspeitos, dois deles, um conhecido como Azul e o outro como Mike, seriam os cabeças aí dessa quadrilha. Exatamente. Nós recebemos a denúncia através do nosso WhatsApp, o 992807574, de que indivíduos estariam fazendo um bonde para fazer um ataque a uma facção rival ali na fazendinha. A gente recorda que, nessa semana, nós já tivemos uma ocorrência desse tipo lá e nós já estávamos monitorando a ação. De posse dessas denúncias, nós conseguimos fazer abordagem a esse veículo Gol com duas pessoas, a esses dois infratores já armados e já dali nós conseguimos deflagrar toda a operação. Nós encontramos o local, a casa, onde os demais do bando estavam já tramando esse ataque criminoso e aí nós conseguimos fazer a detenção de mais 12. No total, 14 infratores. A gente lembra aqui que desses 14, apenas dois, apenas dois, não tem passagem pela polícia. Os demais respondem a tráfico de drogas, associação para o tráfico, quadrilho ou bando, organização criminosa, ou seja, são indivíduos que estão nas ruas aí para cometer delitos. E aí a ROCAM foi acionada, nós conseguimos aí fazer a prisão de 14, 14 infratores, 10 armas de fogo, 9 pistolas e um revólver calibre 38 e uma grande porção de entorpecente e 4 rádios comunicadores. Ou seja, é uma facção organizada, mas que não contava em trombar aí com a ROCAM. E a gente pede à população, denuncie, porque a ROCAM você pode confiar. Coronel, muito obrigado pelas informações. 14 criminosos retirados das ruas, como o comandante da ROCAM bem falou, não são aí criminosos que estão iniciando no mundo do crime. Apenas dois de todos os suspeitos presos não tinham passagem pela polícia. Todos os envolvidos agora, depois dos procedimentos cabíveis aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, deverão ser encaminhados para audiência de custódia e, posteriormente, deverão ficar à disposição da Justiça. É estranho a gente ouvir o Alisson falando isso, falando da experiência, trazendo as informações sobre a experiência desses jovens no crime. Quando a gente pensa a experiência profissional de algumas categorias, da nossa categoria mesmo de jornalista, quanto tempo demora para se formar um profissional dessa área ou um profissional de qualquer outra área que possa trabalhar, que possa se dizer sobre ele. Ah, é um profissional experiente. E a gente acompanha essa... Coloca essas imagens, por favor, novamente, Xande, dos presos. Olha essas imagens. São todos jovens. São todos jovens. Talvez um ou dois com mais de 30 anos. Um ou dois com mais de 30 anos. Mas todos muito experientes no crime. E essa experiência está manifesta aí na quantidade de armas, na quantidade de munições, nos próprios rádios. A gente ouviu o comandante falando, rádio HT, na verdade, é comunicador de mão, né? Hand talk. É rádio comunicador de mão. Uma estrutura preparada para dominar uma comunidade, preparado para se estabelecer numa comunidade, mas que a Ronda Ostensiva Cândido Mariano foi lá, fez a intervenção, prendeu essas pessoas, que agora vão ter, sim, a oportunidade de se defender na justiça, do crime pelo qual foram presos em flagrante. Vão ter que explicar de onde vieram essas armas, vão ter que explicar como utilizavam esses comunicadores e vão cumprir a sina de quem decide ir por este caminho, independente da idade, independente da experiência, independente de qualquer outra coisa. Vão ter oportunidade de se defender, mas vão ter que pagar pelos que fizeram. Vamos mudar um pouco de assunto aqui? Vamos falar um pouco de telefonia? Preta longe de ser tudo igual, ainda mais para nós aqui de Manaus, da capital, e de todo lugar onde o DDD é 92. Olha só, claro, tem uma promoção exclusiva para a gente aqui. Uma promoção para quem quer 3GB de internet para usar como quiser e com direito ao Claro 4.5G para navegar muito rápido e mensagens ilimitadas de WhatsApp. Para quem não sai do WhatsApp, gostou? Então, presão nele. Ainda quer mais minutos para falar no telefone? Presão nele também, porque essa promoção inclui ligações ilimitadas. Você tem 500 minutos para outras operadoras e ligações ilimitadas de Claro para Claro. Agora vem a melhor parte. Isso tudo por apenas R$19,99 por mês. Gostou? Então, faz o seguinte, troca logo esse chip aí e presão nesse celular. Para saber mais informações, você precisa acessar claro.com.br barra presão. Claro, você merece o novo. Adquira já um chip, faça uma recarga e aproveite. Vamos seguir com a informação. Um jovem de 21 anos foi pego pela polícia com drogas no bairro Colônia Santo Antônio. Esse rapaz aí, olha. Com drogas. A Manuela Montenegro foi lá conversar com o delegado responsável por este caso e vai trazer as informações para a gente numa reportagem. O suspeito recebeu os policiais literalmente de portas abertas, viu? As equipes aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia receberam denúncias, né? Informações ali dos moradores da área da rua Maria Mota, no bairro Colônia Santo Antônio. Informando que esse jovem que você vê aí na imagem, identificado como Arleson Lima Holanda, de 21 anos, estava traficando drogas ali na residência, né? Incomodando os moradores, as famílias, até que os policiais foram bater lá na casa dele. Ao chegar no local, encontraram ele em frente à residência com as portas escancaradas, já esperando aí os possíveis compradores, viu? Nesse momento ali na revista, ele foi encontrado com aproximadamente 10 trouxinhas de maconha e cocaína e o restante da droga estava embalada em porções dentro da residência desse jovem. A gente vai conversar com o delegado Jander, que já está aqui ao meu lado, para me contar as informações sobre esse caso. Como é que aconteceu a abordagem, delegado? Ele resistiu ali à ação policial ou colaborou? Ele não resistiu porque ele já tem experiência no tráfico, então ele já sabe que resistir é pior, né? Então ele recebeu os policiais, os policiais fizeram a abordagem porque havia realmente fundado a suspeita, né? Devido às denúncias e as denúncias se confirmavam ali que era a mesma pessoa. Então os policiais fizeram a abordagem e encontraram a certa quantidade de drogas no bolso. E prosseguiram conversando com ele e ele informou onde estariam as demais drogas, né? Onde estariam escondidas. E mostrou e com isso recebeu voz de prisão e foi trazido para a delegacia para os procedimentos. Agora detalhe, né? Que o Arleson, né? Esse rapaz que vocês estão acompanhando aí nesse momento, ele já é portador da tornozeleira eletrônica. Ou seja, já responde a crimes aí de acordo com os processos, né? Responde aí a tráfico de drogas e também a roubo. Mesmo assim, continuava atuando aí na criminalidade. Mesmo assim, isso mostra que muitas vezes as pessoas não sabem aproveitar as oportunidades, né? Então oportunidade eles já teve e inclusive a tornozeleira mostra que é uma oportunidade de estar livre, né? Para fazer outro tipo de serviço, mas no entanto eles voltam a praticar tais crimes. Então nós estamos vendo que no Brasil essas oportunidades não estão sendo aproveitadas. Por isso é o momento de repensar a forma de penalizar no Brasil. Exatamente. E cada vez mais a gente acompanha esses casos, né? Inclusive lá no bairro Colônia Santo Antônio a gente tem visto bastantes casos, né? Nós aqui na TV A Crítica sempre estamos acompanhando os crimes que ocorrem aqui na capital e a situação lá está bastante feia, né? É, a polícia ela está realmente incumbida, né? De reagir contra o crime na cidade, o tráfico de drogas e por isso nós disponibilizamos aqui um telefone de WhatsApp que você pode fazer sua denúncia, o 99962-2457. Esse telefone não adianta você ligar, mas você pode fazer sua denúncia via WhatsApp que o Sexto DIP e sua equipe vai estar investigando para coibir esse tráfico doméstico, né? Que incomoda, ele traz outros tipos de crimes, ele traz o homicídio e assim vai. Então por isso é importante que a comunidade não deixe isso acontecer. Utilize esse telefone para nos informar que nós vamos estar investigando e tentar eliminar esses crimes da sua área. Deixar o contato aqui repassado pelo delegado na agenda do celular para a qualquer hora conseguir ligar rapidamente para a polícia. Obrigada pelas informações, delegado. Bom, depois dos procedimentos, o Arlisson foi encaminhado até a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Não quis aproveitar a oportunidade, vai voltar para a cadeia e mais, vai responder por um outro crime. Daqui a pouco eu vou trazer a história de um outro... Esse aqui estava vendendo droga em casa, né? É um ponto fixo. Daqui a pouco eu vou trazer o caso de um que estava fazendo delivery. Estava fazendo delivery. É impressionante. O cara não quer colocar o flau... Flau não, o din-din. Flau é lá em Parintena Xixão. Não quer colocar din-din para vender em casa, em pada ou qualquer coisa assim, mas quer vender drogas. Mas quer vender drogas. O outro estava de bicicleta. É um caso que eu trago daqui a pouquinho para vocês, porque agora a gente vai trazer informações sobre o caso do advogado. Nós temos novidade sobre este caso e a gente tem informação, vai ser ao vivo, né, minha diretora? Vai ser ao vivo. Quem é que vai falar com a gente? É a repórter Mayara Rocha, ela que está em algum ponto da cidade, que vai trazer essas informações. Se eu não me engano, isso aí é Manaus Moderna, o centro da cidade. Mayara, muito boa noite para você. O advogado já está em liberdade? Oi, Emanuel, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aí o Alerta Amazonas nesta sexta-feira. Estamos aqui no centro da cidade, bem próximo aqui ao 24º Distrito Integrado de Polícia. Agora, falando sobre o caso do advogado Winler, teve uma reviravolta no dia de hoje. Disso porque a justiça aí, né, deu para ele a liberdade provisória a pedido da defesa dele, que alega aí, na verdade, dois fatores. Um dele é que o crime que ele cometeu não teve violência alguma e o outro foi pela quantidade de drogas inexpressiva que foram encontradas aí com esse advogado. aproximadamente 21 gramas, ou seja, ele está em liberdade provisória a partir de agora. Não está mais na cadeia, mas o inquérito policial aí foi instaurado porque ele continua afirmando que não tem nada a ver com a história, que na verdade ele estava indo levar uma encomenda dos familiares para o cliente dele, que está preso no centro de detenção provisória masculina. É claro, Emanuel, que a gente vai continuar aguardando aí o desfecho dessa história que, pelo visto, não termina aí. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mayara Rocha, pelas informações trazidas para a gente aqui, para o Alerta Amazonas ao vivo. Mayara falando com a gente lá do centro de Manaus. Olha só, pode ser inclusive, pode ser até que a quantidade de drogas seja inexpressiva, mas ele estava tentando entrar com o material entorpecente dentro de uma unidade prisional. E outra, nós não estamos falando de um familiar, de alguém que tem interesse em levar a droga para o parente que está lá preso por algum tipo de pressão, porque está sendo ameaçado, a gente sabe disso. Há mulheres que são obrigadas a fazer coisas abomináveis, porque o marido está sendo ameaçado dentro da cadeia, os familiares estão sendo ameaçados e são obrigadas a fazer isso. Não me parece o caso, não me parece ser o caso de que o senhor Himler Maduro estivesse sendo coagido para entrar no presídio com essa droga, por mais inexpressiva que pareça ser essa quantidade de drogas. Mas já se mata por muito menos o que uma disputa por essa quantidade de drogas não faria dentro de uma cela no presídio, no centro de detenção provisória, provisória masculina? Se o advogado não oferece risco à sociedade, tudo bem, aí eu posso até concordar, mas essa atitude não é uma atitude inexpressiva. É uma atitude que, se ele vai responder em liberdade, a gente precisa acompanhar este processo, justamente para saber o que as investigações vão dizer. Se as investigações, de fato, vão deixar claro que ele agiu de maneira ingênua, se de fato ele não sabia que estava transportando entorpecentes para dentro do presídio, ou se de fato ele é culpado por isso. Mas vamos continuar acompanhando este caso, porque é um caso que merece, sim, a atenção da nossa comunidade. Os senhores advogados têm um papel fundamental no sistema jurídico. É justamente o papel de defender o direito de que qualquer cidadão tem a defesa, a ampla defesa. No entanto, eles não podem atuar desta forma, cometendo crimes, ou a pedido da família, ou a pedido dos clientes, ou a pedido de quem quer que seja. E vamos acompanhar este caso, inclusive, para entendermos e para percebermos qual vai ser o posicionamento da ordem dos advogados. Existe uma comissão, uma comissão de prerrogativas, e é importante que esta comissão haja. Nós vimos aqui casos, inclusive, de uma advogada sendo agredida em uma delegacia no interior. Lembro-me bem da atuação da comissão, porque, de fato, a advogada está aí para defender os clientes. E essa comissão está aí para defender o direito dos advogados de cumprirem o seu papel, de cumprirem com as suas prerrogativas. Mas a gente vai acompanhar este caso para ver o desfecho dele, para depois que a justiça decidir, depois que houver o julgamento, para sabermos exatamente como a ordem deverá se posicionar. Vamos seguir aqui com o Alerta Amazonas. Na verdade, a gente vai para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente fala de um homem que foi preso enquanto fazia entregas de drogas numa bicicleta. Era o que eu estava falando ainda há pouco. Delivery de drogas na bicicleta, no bairro. Olha ele aí. É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo. É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo. É informação para daqui a pouquinho.